Fala, criptotraders! Começando mais um vídeo de análise aqui no canal. Hoje foi um dia muito interessante para o Bitcoin. A Tesla comprou 1.5 bilhões de dólares. E o que isso pode desencadear? O que isso pode trazer de novidade para o mundo cripto? Já estão falando na Apple, tendo a possibilidade de compra em criptomoedas também. Então vamos analisar o Bitcoin. A gente teve um rompimento depois que a notícia saiu no ar que a SEC, quando as pessoas tiveram acesso ao documento da SEC, explodiu. No preço a gente teve uma valorização de quase 10% no dia de hoje. Bitcoin agora cotado a R$44,270. E dando um zoom out no tempo gráfico de uma hora, a gente formou uma base de preço. Essa base de preço é em US$42.500. E olha que interessante. A gente sabe que a gente vem falando em vários vídeos que depois de um grande movimento de alta, ou seja, a gente teve o nosso grande movimento de alta, rompemos o topo histórico. Depois desse grande movimento de alta, a gente tem um trade no nosso cardápio. A gente tem um cardápio de trades e um desses trades é o seguinte. A primeira vez que um ativo atinge nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos depois de um grande movimento de alta, é um ponto de entrada e um grande ponto de repique. E foi exatamente aqui, a gente chegou muito próximo do sobrevenda, atingiu o RSI em 30.5, foi muito próximo do sobrevenda, porque a notícia foi tão relevante que os traders começaram a se antecipar à sobrevenda e aí montaram posições nesse movimento de baixa, pegando exatamente na base do RSI. E aí foi o nosso ponto de repique, agora 42.500 é o nosso ponto de suporte no tempo gráfico. Deu uma hora, o tempo gráfico de 4 horas ainda não corrigiu, possível bandeira de alta, bandeira de alta sendo formada quase com rompimento. Vamos ver se até o final do vídeo a gente tem um rompimento. E a gente teve algumas dicas aí, a gente no tempo gráfico deu uma hora. Na inside bars, a gente teve o corpo do candle dentro do corpo do candle anterior, rompimento para cima, isso indicou, foi o gatilho da subida para esse movimento de alta, também além do RSI em sobrevenda aqui embaixo. Então o Bitcoin provavelmente testará os 45.000 dólares, que é o nosso ponto de suporte psicológico nesse momento, e aí depois temos 50.000 dólares, que é o outro ponto de resistência psicológica para esse movimento de preço. Eu estou lá no Instagram, no Instagram eu faço mais conteúdos diários, então se você ainda não segue o Instagram, o link está aqui embaixo. E também comente a moeda que você quer ver no próximo vídeo, as mais curtidas e mais comentadas eu farei. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Quando você é inscrito no canal, você já recebe a notificação, e eu sempre faço vídeos em grandes movimentações de preço. Então se inscreva no canal, eu vi que 50% das pessoas que veem os vídeos constantemente não são inscritos, clica para se inscrever, e se você ativar o sininho, você vai receber a notificação assim que eu postar. Então continuando no tempo gráfico diário, a gente teve um belo de um rompimento para cima, rompemos o topo anterior, e agora eu setei alguns alarmes em 45 e próximo dos 46 para ver o acompanhamento desse preço. Entrei em Bitcoin, muito próximo do RSI no tempo gráfico de 5 minutos sem sobrevenda, e depois adicionei um pouco de posição no rompimento do Inside Bars, eu vou tirar lucro dessa operação de acordo com o rompimento do topo histórico, e aí na proximidade dos 45, 46, 47 eu vou começar a tirar um pouco mais de lucro, porque a minha posição ficou muito maior do que eu gostaria de ter nesse momento, e mais o meu stop vai ficar quase no 0 a 0 para essa posição que eu adicionei, além da posição que eu carrego de swing trade, isso sem contar com a posição de hold. Então vamos lá, algumas outras moedas dando algumas oportunidades, a gente tem a Nel, o Nel foi um dos nossos tubarões que informou lá no grupo a possibilidade dela, e a gente acabou montando posição em Nel em 26, caramba, a gente montou posição agora, 26 e 26, e já rompeu para cima, eu estava de olho no tempo gráfico, não só o de 4 horas, como o diário, olha só como esse gráfico fica interessante para uma continuação do movimento, vou botar no semanal, olha só a possibilidade que esse gráfico tem, eu espero que Nel atinja pelo menos 38 nos próximos semanas barra meses, e devido a esse volume todo de compra, a gente vem formando bases de suporte, eu chamo isso de round bottom, quando você vem formando uma base arredondada do preço, e aí a gente tem uma possibilidade grande de continuação de alta. Então eu montei posição em Nel, esse tipo de trade eu montei para hold, então não utilizo stop, e vou montar até, vou ficar segurando até uns 38 a 45 dólares, depois aí, Nel USDT, eu comprei a 26 e 35, já deu uma bela de uma esticada. Ethereum já também, a gente teve o nosso último trade, se você viu o nosso último vídeo do trade de 1 hora em sobrevenda, a gente tem no nosso cardápio de trades, que depois de um grande movimento de alta, o tempo gráfico de 5 minutos e o tempo gráfico de 1 hora em sobrevenda, tem movimentos de repique, a gente montou uma operação em Ethereum aqui, e aí já rompeu o topo histórico, foi exatamente a base do nosso fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então Ethereum fez um fundo ascendente no tempo gráfico diário em 1490, e aí já rompemos o topo histórico, temos que observar agora os tempos gráficos menores, por exemplo, de 4 horas, precisa formar um outro fundo ascendente para a gente continuar tendo uma continuação saudável desse movimento. Então se você não viu o último vídeo, veja lá que eu explico exatamente o porquê que a gente montou uma operação aqui em Ethereum, e foi muito certeira, e esse tipo de operação é geralmente certeira. É a mesma técnica mais ou menos do que a gente utilizou para montar no Bitcoin agora, no tempo gráfico de 5 minutos em sobrevenda também. Então, indo para outras moedas, Litecoin, e um gráfico que eu estou olhando agora é Litecoin contra Ethereum, para eu saber qual das três entre Litecoin, Ethereum e Bitcoin está mais forte nesse momento. E aí olhando, observando o gráfico de Litecoin contra Ethereum, eu consigo ver que a gente teve um grande movimento de baixa, e estamos iniciando a possibilidade de um repique agora, no tempo gráfico diário, a gente vê um volume de venda começando, e a gente tem a nossa resistência aqui em 0.102. Se a gente romper, a gente tem uma continuidade nesse repique, e Litecoin está começando a ficar mais forte do que o Ethereum a curto prazo, ou seja, Bitcoin na maior valorização, Litecoin na segunda, Ethereum na terceira, ou seja, se o Bitcoin subir 5%, a Litecoin sobe 4% e Ethereum sobe 5%, e 3% é basicamente isso, a nossa Corrida dos Cavalos, e isso ajuda a gente a escolher a melhor moeda para posicionar. Bitcoin disparando, se você puxar os palets contra Bitcoin, o Bitcoin disparando, claro, porque uma notícia dessas, a notícia do Elon Musk entrando no mundo das criptomoedas com 1.5 bilhões de dólares, comprados pela Tesla, é extremamente relevante para o Bitcoin. É bom para o mundo cripto inteiro, mas é relevante especialmente para o Bitcoin. E aí, no tempo gráfico diário, a gente viu movimentos de baixa de várias outras moedas, o pessoal saindo de outras moedas e indo para o Bitcoin. A gente consegue ver isso no Litecoin, no Ethereum contra Bitcoin, isso aqui são pessoas saindo das moedas e indo diretamente para o Bitcoin. Então, muita gente acaba fazendo isso, porque grandes instituições não vão posicionar o seu capital em altcoins, eles vão focar em Bitcoin, mas o Bitcoin ter uma continuidade grande de alta, a gente saiu de 10 mil dólares há pouco tempo atrás, as pessoas já começam a realizar tanto lucro, e aí começam a olhar para outras moedas e falam, ó, Litecoin ainda não teve uma continuação não, o Ethereum ainda não rompeu o topo histórico. E aí as pessoas começam a migrar, a diluir o seu lucro dentro para essas outras moedas. E se a gente fizer um cálculo, mais ou menos, 1% da dominância do Bitcoin hoje é cerca de 7, entre 7 a 8 bilhões de dólares, ou seja, na dominância do Bitcoin, que subiu hoje, 1% que essa dominância cai, significa que quase 8 bilhões de dólares são injetados nas outras altcoins, então elas conseguem ser impulsionadas com muito mais poder. De olho na dominância, a gente tem no tempo gráfico diário, agora a gente tem uma continuação, a gente formou um fundo, topo descendente, fundo descendente, estamos tentando formar um topo descendente para inverter a tendência, caso a gente inverta a tendência no tempo gráfico diário, a gente tem que dar um zoom out e aí buscar um topo descendente no semanal. Semanal, com certeza, vamos formar um topo descendente em algum lugar, e durante essa formação de topo descendente o Bitcoin fica mais forte do que a maioria das altcoins, e é isso que a gente está de olho, mas quando ele voltar a distribuir o capital para as altcoins, a gente vai ver uma continuação maior. Então, o que eu imagino? Altcoins em topo histórico, agora vem o Bitcoin, elas começam a corrigir, formar fundos ascendentes, Bitcoin começa a ter continuação, agora o Bitcoin vai formar um fundo ascendente, altcoins voltam para topo histórico. Então, é o capital migrando de Bitcoin para a altcoin, de acordo com romper o topo histórico, precisa de um fundo ascendente, romper o topo histórico, precisa de um fundo ascendente. É uma balança que é o mesmo capital trabalhando entre as moedas, e é muito interessante a gente conseguir identificar essa balança, que a gente consegue entrar em uma moeda topo histórico, sair para uma moeda, entrar em uma moeda topo histórico, e aí você tem ganho composto em cima do seu capital, e isso acaba ajudando muito a longo prazo. Vamos olhar também ADA. ADA teve uma continuação no tempo gráfico de 4 horas, o último fundo ascendente formado em 0,578. Continuação de alta, a partir do momento que a gente perder fundos ascendentes, a gente vai ter que dar o zoom out para tempo gráfico diário, e aí buscar por um fundo ascendente no tempo gráfico diário também. Então ADA tendo continuação de alta, é isso, RSI ficando extremamente alto. Eu pessoalmente desconsidero RSI em topos históricos, porque o preço pode se mover com muito mais facilidade, e você precisa de muito menos poder de compra, então RSI não influencia tanto assim em sobrecompra. Ele influencia muito em sobrevenda, quando você vê uma possível fraqueza no tempo gráfico menor. Então a gente tem o nosso cardápio de trade em ADA, por exemplo, que quando a gente atingir o nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, a gente já atingiu aqui, olha só, atingimos nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, olha o repique, rompeu topos históricos, e aqui, novamente, se a gente atingir nível de sobrevenda, a gente pode ter um segundo belo repique também. Então isso que a gente tem que ficar de olho nessas moedas que estão em topos históricos, anota aí no seu cardápio de trades, esse é um trade que fica para o seu cardápio, mas ele só funciona a primeira vez. Se ele encostar, é igual aquelas bolinhas que você joga no chão, elas quicam, a primeira vez que ela quicar, ela vai quicar muito alto, mas a segunda vez que ela for quicar, ela já não vai ter tanta força assim, ela vai dispersando o momentum de compra. Então se a gente quicar, e depois vir aqui e quicar, a probabilidade do segundo toque no RSI vai ser muito mais baixa de ter uma continuação de alta. Dodd voando também, porque o Elon Musk sempre brinca com a Tesla, sempre brinca com a Dodd, e agora que a Tesla comprou, ela com certeza tem uma grande possibilidade de romper o topo duplo que foi formado, a gente tem um topo duplo formado em 0.087, e a gente está formando base de preço para chegar lá, e formamos um topo duplo por quê? Porque o risco retorno de você operar vendido em uma janela dessa, a gente poder operar vendido em uma janela dessa, você tem um risco de 4% com potencial de lucro para a formação de um fundo ascendente de 20%, o risco retorno fica 4%, 5% para 1%, e aí as pessoas operam vendido, por isso que vamos formando sempre bases de preço para cada vez mais diminuir a possibilidade do risco retorno da força vendedora, e assim a gente consegue apertar eles e aí, de fato, romper. E o S tendo uma continuação também no tempo gráfico diário, é uma das moedas que a gente montou posição, indo testar lá os 3.92, 4 para mim é o nosso ponto de resistência mais nítido nesse momento, 4 dólares é onde temos que estar de olho, e vamos ter que formar eventualmente fundos ascendentes até chegar lá. Então, a maioria das moedas ficando um pouco esticadas, e vamos buscar as outras moedas de análise, que a gente estava de olho, lit, que vocês sempre pedem agora que é uma moeda nova, a gente tem o nosso fundo ascendente sendo formado no tempo gráfico de 4 horas, fundo ascendente agora em 6.93, e temos que segurar possível padrão de equilíbrio, onde a gente forma um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e vamos apertando dentro desse padrão de equilíbrio, e o rompimento do padrão de equilíbrio da base, ou do topo, vai nos indicar qual é a maior probabilidade, a maior probabilidade de acontecer nesse preço. Rompendo para baixo, rompendo a base dos 6.93, se eu não me engano, a gente pode até pensar em um possível short scalp, para a formação de um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então, a gente poderia entrar com um short, pegar algum lucrinho aqui e sair fora. É assim que você visualiza a possibilidade de trade. ETC, a gente está em uma posição, eu acabei adicionando um pouco mais de posição, a gente teve o rompimento do inside bars, a gente rompeu o corpo do candle dentro do corpo do candle anterior, corpo do candle anterior, você vai formando o corpo de candles dentro dos candles anteriores, um rompimento para cima, diz que a maior probabilidade é do preço ter uma continuação de alta, entrei no rompimento em 8.51, saí com um pouco próximo a 9 e adicionei um pouco mais de posição nessa retração que a gente teve ontem. Então, adicionei um pouco mais de posição na casa dos 8 e vou aguardar para uma continuação maior no tempo gráfico semanal. Litecoin contra Bitcoin é a nossa grande cunha que é o meu sonho que isso aqui rompa, a gente tem uma cunha descendente no tempo gráfico semanal, então essa cunha descendente é um dos meus sonhos para 2021, e a gente rompendo, deixa eu botar no logaritmo, e a gente rompendo essa cunha descendente, a gente pode ver Litecoin literalmente ter uma grande valorização, eu falo isso em quase todos os vídeos, e a gente tem um clímax no volume aqui, uma cunha descendente geralmente rompe entre 70% do corpo, já estamos lá, já temos o ok para ter um rompimento, como estamos no tempo gráfico semanal, a gente pode ter uma grande continuação de alta caso isso rompa para cima, e é um dos meus grandes sonhos, é o que eu estou acompanhando para o trade do ano, para ser o trade do ano seria na minha opinião Litecoin, Litecoin sempre foi conhecido como uma moeda no mundo cripto, de ter grandes explosões de 30% a 40% em um dia de alta, então fiquem com esse vídeo em mente, e se algum dia você ver isso pode ser essa grande cunha aqui rompendo, é como se fosse um vulcão entrando em erupção, e isso daria uma grande continuidade para a valorização de Litecoin. XRP é a moeda favorita de vocês, não sei porque tanta gente gosta de XRP, dando o zoom out para o tempo gráfico diário, a gente falou do nosso padrão de equilíbrio no último vídeo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, maior probabilidade de formar um topo descendente contra a resistência anterior, e depois um fundo ascendente. Quanto mais apertado, quanto mais apertado dentro desse elástico estiver XRP, maior a probabilidade de momentum quando ele romper. Quanto mais apertado dentro de um padrão de equilíbrio, mais velocidade e mais força a moeda vai ter no rompimento. DOD, a gente já falou de DOD, IOS BTC, IOS BTC está na lona, e estamos tentando formar fundos ascendentes nos tempos gráficos semanais, e é por isso que eu estou com posição em IOS, se a gente formar um fundo ascendente e um pivô de alta, isso vai ser considerável para IOS BTC. Link, topo histórico também, mais uma moeda no topo histórico, a gente tem a possibilidade agora de um ombro, cabeça e ombro, no tempo gráfico de 4 horas, linha do pescoço muito nítida em 22.80, se a gente romper para baixo, vamos ter que dar o zoom out para o tempo gráfico semanal, e aí buscar um fundo ascendente contra o fundo anterior. Fundo anterior agora em 8, e qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente em link, e a gente está precisando de um fundo ascendente em breve, e é o nosso suporte mais próximo, 22.82. Se eu estivesse em link, eu gostaria de ser estopado em 22.79, que seria um ponto de segurança se eu estivesse em uma posição de swing trade. Une o SDT formando fundo ascendente no tempo gráfico diário, junto com a EMA 12 em 17 dólares redondo, então 17 é o nosso ponto de suporte mais importante nesse momento, rompendo 17 para baixo, zoom out, e a gente começa a buscar por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Olha quanto tempo estamos sem formação de fundo ascendente no tempo gráfico semanal, e isso pode levar algumas semanas de correção. Então, cuidado com os suportes que a gente tem nesse momento. Outra moeda, outra moeda, XLM, XLM tendo continuação de alta também. As moedas são muito parecidas, todas as moedas altcoins assim, elas estão muito parecidas, temos fundos ascendentes formados no tempo gráfico de 4 horas, e aí se a gente perder no tempo gráfico de 4 horas, é o fractal, você vai tirando o zoom, perdeu o suporte no diário, tira zoom para o semanal, perdeu o suporte no 4 horas, tira zoom para o diário, e não temos um ponto interessante de compra, porque as moedas estão bem esticadas, então esse tipo de moeda não me interessa no momento, porque estão em topos históricos e muito esticadas. De volta no Bitcoin, para a gente ver o que está rolando nos tempos gráficos menores, formando fundos ascendentes, tivemos o rompimento, tempo gráfico, ombro, cabeça e ombro, e a partir de então, topos e fundos ascendentes no tempo gráfico desses 5 minutos, e vamos ver se vamos testar agora os 45, estou posicionado e aguardando, então é isso galera, estou no Instagram, dá o seu like, deixe seu comentário, adoro ler todos os comentários, muito obrigado, e até o próximo vídeo.